A equipe da TV Cidade Record foi solicitada esta semana, mais precisamente aqui no bairro Vila Paulista, na rua Dom Pedro I. A reclamação dos moradores aqui é referente à quantidade de buracos de erosões provocados aqui na rua. Segundo os moradores, existe uma dificuldade até para entrar com os veículos dentro das residências. Isso porque a gente observa a erosão é constante aqui na rua, vai até o final praticamente. Uma das pessoas que solicitou a nossa equipe para essa reclamação é a dona Dirce. Dona Dirce, há quanto tempo a senhora mora aqui nessa rua e esse problema é constante aqui? É constante sim, desde quando eu moro aqui, que eu nasci e me criei aqui na Vila Paulista. Então a situação é essa que vocês estão vendo, né? Toda vez que dá essa chuva, essas erosões aí, tudo é por causa da enxurrada. Então a gente está abandonado pelo pessoal, poder público, né? Então eu peço que a CODER ou a prefeitura, qualquer um deles lá, que olhasse para a gente aqui na Vila Paulista, entendeu? Porque está sendo difícil, até para a gente andar a pé aqui está difícil. A gente observa que devido às erosões, há uma certa quantidade de lixo também acaba vindo junto, né? Acumulando tudo dentro dos buracos e fica mais difícil ainda as pessoas passarem por aqui. Com certeza, é que nem vocês estão vendo, está cheio de mato, de lixo, então quando a enxurrada desce, joga tudo isso aqui. Então fica essa buraqueira. A gente tem o carro, a gente não pode nem sair com o carro, porque é perigoso a gente até bater e cair dentro do buraco, né? Então fica difícil para a gente. A senhora já entrou em contato com a prefeitura, a companhia de desenvolvimento, a CODER, teve alguma resposta, dona Dirce? Ainda não, a gente ainda não procurou, mas muita gente aqui na Vila já procurou sim, entendeu? Eu sou a primeira vez que estou fazendo essa reportagem, para ver se eles já lembram que a gente existe aqui também, né? Porque esse ano, por exemplo, já passou uma máquina aqui fazendo um trabalho paliativo? Passou uma máquina aqui, mas eles não fez nada que presta. Só deu uma passadinha mais ou menos, aí vem a enxurrada atrás e já tirou tudo de novo e ficou do jeito que vocês estão vendo aí, a buraqueira. Essa, gente, é a reclamação da dona Dirce, ela que é moradora aqui da rua Dom Pedro I, no bairro Vila Paulista. É como ela disse, a residência dela fica bem em frente à rua, onde está formando essa erosão aqui, praticamente até o final da rua. Segundo ela, já entrou em contato com a prefeitura, a CODER, esse ano eles vieram aqui, fizeram um trabalho paliativo, mas não adiantou muita coisa. A gente observa nas imagens que as erosões continuam e aí fica a solicitação da moradora de bairro, que entrou em contato com a TV Cidade Record, para a gente vir registrar essa reclamação aqui. Fica então a sugestão à prefeitura, aos responsáveis pela CODER, para fazer uma visita aqui no bairro e dar uma analisada do que é possível fazer pelos moradores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.